No Tag de Volta e Gurizada vamos falar agora sobre Luan, isso mesmo é o assunto do momento mais uma vez Luan deve estar agora de fato saindo do Corinthians, é o que vai acontecer e como isso afeta o Grêmio Então Gurizada, muitos pedem Luan de Volta, principalmente por tudo que ele já fez pelo Grêmio E pelo que ele está rendendo ao Corinthians, que não está no caso né Por que a torcida do Grêmio pede então? Porque se o Luan não está jogando bem no Corinthians e ele está para sair por um valor abaixo do mercado, bem abaixo O Grêmio poderia recuperar Luan, é o que a maioria, não digo a maioria, mas muitos torcedores aí acreditam E o porquê que eu venho trazer sobre o Luan, porque surgiu a seguinte notícia sobre o Luan O Corinthians ofereceu o Luan de graça para o Santos, que deve acertar aí com o Luan, isso mesmo O Corinthians aí está muito próximo de fechar aí o empréstimo do Meia Luan para o time do Santos E o Corinthians vai pagar 100% do salário, é isso cara, é isso 100% do salário do Luan para o cara jogar no Santos Imagina ele no Grêmio assim, ó seguinte Grêmio, Luan é de vocês de volta aí Não precisa pagar para nós nada Tá bom? Salário é por nossa conta Só queremos que ele jogue em algum lugar que não seja no Corinthians E aí, teve essa polêmica E aí o Luan, serviria para o Grêmio dessa forma, sim ou não? Numa série B, onde a gente precisa de um meia Será que o Luan não serviria? Essa pergunta eu quero que vocês respondam nos comentários aqui Por favor, eu quero saber a opinião de vocês Mas aí, vocês ficam perguntando também, né? Tá, mas e aí? Aí vem o Luan, a gente fica tentando, tentando, tentando E quando vê ele prejudica o time Será que compensaria a dor de cabeça? Cara, eu acho que ele não jogaria menos do que Pedro Lucas Não jogaria menos do que Campas, não jogaria menos que Benítez O Tassiano a gente vai ver como é que ele vai voltar agora O Tassiano nunca foi meia armador, né? Nunca foi ali um meia que jogasse da forma que o Luan joga Não faz a mesma função no caso, né? Mas, acredito que o Luan seja melhor que também o Tassiano Eu, cara, minha opinião Vendo ele jogar no Corinthians Vendo o que ele joga hoje Se ele não tiver vontade Pra mim também não vale a pena Mas, agora se ele sair do Corinthians Quando vê, é o Corinthians que tá fazendo mal pra ele Quando vê, ele volta pro Grêmio E se ela tenta realmente com vontade se recuperar Numa série B Pra achar o seu futebol novamente Minha opinião Aí, eu aceitaria Pra ver o que que ia acontecer Mas, é só a minha opinião, né, gurizada Eu queria ouvir de vocês, cara, eu queria ouvir de vocês também se aceitariam o Luan de volta ao Grêmio ou não Então, dessa, cara, sem pagar salário, sem pagar salário, vocês entenderam isso? Bizarro, né, cara, bizarro, né, cara? Bizarro, né, cara? E, só que, cara, tudo tende a dar certo nessa negociação E o Luan, de fato, ir para o Corinthians Para o Santos, né? O Corinthians vai liberar o Luan pro Santos E, cara, eu acho que não vai ter como eles não aceitarem isso Ofereceu de graça E, a princípio, vai acontecer Beleza? Gurizada? Te inscreve no canal aí Deixa o likezão E eu quero ouvir, não, né Eu quero ler a opinião de vocês aqui nos comentários Aceitaria o Luan de volta? Sim ou não? Eu quero ler a opinião de vocês